Música Pela manhã a movimentação era intensa na saída de lanchas nesse terminal na zona sul de Manaus A estimativa é que 5 mil pessoas usem balsas e outras 12 mil saiam de voadeira aqui do porto da Ceasa nesse período de carnaval Fluxo maior que exige rigor na fiscalização, o que não foi constatado durante todo o tempo da reportagem na manhã desta sexta-feira no terminal da Ceasa Essa lancha saiu com os passageiros sem o colete salva-vidas Antes de a embarcação partir, o responsável havia afirmado que os usuários são orientados Dando isso aí a gente fala para eles colocarem o colete salva-vidas A legislação diz que o item de segurança deve estar à mão do passageiro Mas aqui o costume de não viajar com o equipamento de segurança e a falta de fiscalização eficiente Colocam em risco a vida de muitas pessoas, principalmente das crianças A onofragem aqui no rio já está praticamente segura, mesmo que seja um cinto de segurança dentro do carro De acordo com a superintendência estadual de navegação, portos e hidrovias, cabe à capitania dos portos fiscalizar O colete salva-vidas é um instrumento que ele precisa estar apropriado em quantidade, inclusive, em qualidade dentro de cada lancha Quem faz essa fiscalização é a capitania dos portos que diz que todos precisam estar com o colete à mão Próximo a ele, pelo menos Na manhã de hoje, o movimento ainda era pequeno na saída de veículos pela Ceasa Mas de acordo com a SNPH, 1.500 veículos devem deixar a capital por balsas Já no transporte intermunicipal, estima-se que 15 mil pessoas deixem a cidade a partir da rodoviária Aqui também é preciso cuidado com os pequenos Na hora do embarque, o fiscal já faz a fiscalização, se tiver com os pais, com a documentação e a certidão de nascimento E também se tiver com algum parente ou avós, também com autorização de viagem Música 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 Música